E aí que, por isso tá, é o terceiro vídeo, gente, porque alguém ligou pra mim, daí corta tudo, né, só pra ir pro celular. Hum, ó, fica assim, tá gente, ó. Fica assim, tá? E ó, hum, sorte. Hum. Tô fazendo mais, tá? Hum, 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 muito bom. Ó, hum, que criança, nossa senhora. Então foi isso, gente Esse é o terceiro vídeo Só pra mostrar pra vocês se é bom tudo Porque o pessoal liga pra mim E daí Né Então foi isso, beijo